Fala pessoal, tudo bem? História da Planeta Marinha Estamos aqui na InterZoo Chegamos Fiquem atentos que nas próximas imagens vai ter muita coisa do que tem de novidade Espero que vocês gostem Fica aí, pedindo o like Já estamos aqui na Alemanha Esperando o like de vocês Se inscrevam no canal Fiquem atentos para mais novidades E agora pessoal, a gente está aqui no stand da The Young Marine Life ou The Young Marine Life como alguns que vivem, eles fizeram esse stand em parceria com o pessoal da Aquaflora e da Ruindermans Group que fazem também alimentos para peixes, alimentos para corais, plantas, tem também parte de aquário plantado, mas eu estou aqui para mostrar para vocês a parte de aquarismo marinho deles Vou mostrar aqui uma bateria que eles montaram aqui com bastante aqui, põe vários alguns aquis aí Diego, que eu sei que você monta Gosta de fazer essas montagens aqui, eu falei 15, 16 aquis Agora a gente vai visitar aqui o aquário de Cairns Muito legal, estamos aqui com a excursão que a gente está fazendo aqui na Austrália O pessoal da Triton está trazendo a gente aqui para conhecer Apresentou aqui um rapaz que trabalha aqui no aquário Ele vai mostrar para a gente fazer um tour especial Vou virar a câmera quantos aquis eu falei nesse vídeo pessoal Deixa aí embaixo Quem sabe quem acertar o número aí vai ganhar um brinde Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês Esse é um aquário que eles montaram com alguns corais cultivados que eles trabalham E eu já vou mostrar ali os peixes cultivados também Aqui dá para mostrar um pouquinho para vocês O que tem aqui Tem algumas tridáquinas máximas cultivadas Alguns SPS Alguns maravilhosos Esse daqui espetacular Essa acrópora gemífera também está linda Alguns LPS também Essa alveópora aqui que está linda Vou até que diminuir um pouquinho Aqui Assim dá para mostrar melhor Espetacular Vamos lá O que mais temos aqui Aqui mais algumas gonióporas Alveóporas Zoantos Tudo que eles trabalham Aqui Da parte de Corais cultivados Inclusive A Catastria é a Borough Bank Pessoal Então Tem bastante coisa No stand da De Jong de Corais E eu vou lá mostrar para vocês Os peixes agora Vamos lá Porque esse aquáriozinho também É uma obra de arte Isso aqui é tudo feito em acrílico Olha que legal Tem essa queda aqui Muito bem montado Uma ideia espetacular Que eles tiveram aqui E eu achei sensacional Mas os corais Tiram um pouquinho Da beleza do aquário Porque eles Sobressaem Então Olha que legal Bastante coisa Vamos mostrar os peixes agora Chegou agora Na parte dos peixes criados Pessoal Aqui nada muito diferente Peixes palhaços Alguns pesadocromes É coisa que a gente já vê no Brasil Mas a gente já passa Para o lado de cá E aí já vem algumas surpresas Esses daqui são criados pela De Jong My Name Life E esses daqui pela Bali Aquaric Então a gente tem aqui O Gold Flake Angel Purple Tang Esses todos são peixes criados Temos também Um Narvachos Que é o Majestic Angel Ali atrás Alguns pesadocromes Alguns pesadocromes Também E aqui ao lado O pessoal da Biota A gente tem os famosos Yellow Tangs Pessoal Criados em cativeiro O pessoal pergunta se eles não ficam bem amarelinhos Depois de bem alimentados No aquário Esse com a cor Espetacular Olha que legal Descendo aqui mais um pouco Da Bali Aquaric Também a gente tem Esse daqui é sensacional A gente tem Benustus Angel Temos Centropig Aurantia Que é o Golden Angel Super raro E os Regal Angel Babies Pessoal Todos criados em cativeiro E esse aqui ó Sonho de muito aquarista também Que é o Multibar Angel Esse daqui é do pessoal Da Bali Aquaric também Muito legal E eu acho que vale o like aí de vocês Tem que clicar no like aí pessoal Porque eu vou falar para vocês Que é difícil Ver isso aqui pessoalmente Tem um outro peixe Que eu vou mostrar já já para vocês Que é um dos meus preferidos E eu consegui ver ele a primeira vez aqui Esses que vocês estão vendo ali atrás pessoal Estão vendo? São todos filhotes de Betamarine Tá? É um peixe difícil de ver no Brasil Mas mais difícil ainda ver ele criado assim em cativeiro Então Olha que legal A gente tem alguns aqui E não só isso Esses daqui São criados pela Dejong Mining Life Eles tem também O Pipefish Many Banded Lindo Lindo, 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 lindo E esse daqui ó É um assessor pessoal Muitos e muitos anos que eu não vejo um assessor E esse é criado Tá? Aí aqui do lado a gente vai ter também da Dejong Um centropig maravilhoso Maravilhoso Vamos ver se ele aparece melhor aqui para vocês Aqui Tem os mangás, tem palhaço Mas esse centropig aqui Tá um espetáculo E tudo criação em cativeiro, tá pessoal? Hoje pelo mundo a gente já tem algumas espécies sendo criadas E esse é o futuro do aquarismo no mundo, né pessoal? Com o tempo O de água doce já é basicamente assim E logo mais O de água salgada também será Eu vou abaixar aqui Para mostrar para vocês Alguns outros peixinhos Então a gente tem aqui ó Alguns blenios Entre eles Alguns que a gente já vê no Brasil Temos Royal Grama Tá? Do Caribe Neongobi Claro E aqui ó Um Canary Blenie pessoal Tá? Esse aqui também Esse é da Ora Farm Tá? Dejong My Name Life E Ora Farm também Tá? Mas eu vou mostrar ali do lado Qual que é o cara Que eu quero mostrar para vocês Esse aqui pessoal Esse cara aqui ó Esse daqui É um Grama Dejong É o que dá o nome aqui A Dejong do My Name Life Tá? Ele é um grama do Caribe Um grama caribenho Ele é lindo Maravilhoso E o pessoal da Biota Cria ele Para vocês Tá? Super caro É um peixe bem caro Vocês não vão encontrar com facilidade E esse daqui É a primeira vez que eu vejo Pessoalmente Maravilhoso Peixinho maravilhoso mesmo Vale o like de vocês Vale até se inscrever no canal Quem não é inscrito ainda hein Temos aqui da Palma Labs O Anjo Conspicillum Lindo Tiger Angel também Alguns Cedocromes Algumas coisas bem impressionantes mesmo aqui ó Esse Conspicuous Angel Fish É maravilhoso Super 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 raro E não tá na cor ainda final dele tá pessoal Já tá no formato Formato de coloração Mas essa cara dele fica ainda mais amarela com o tempo O cinza fica mais brilhante Fica tudo mais bonito Esse é da Palma Labs Ainda da Dejong A gente tem aqui ó Alguns cavalos marinhos Muito diferente esse aqui Parece ter uns espinhos saindo dele Muito diferente Criados em cativeiro também Da Bali Aquarit Temos aqui Imperator Angel Demon Peel Angel Blue Face Temos ali um Blue Lined Angel Fish também E tem um outro aqui ó Que muita gente vai falar que é um paru Ah mas eles criam um paru também Não é um paru pessoal Deixem nos comentários Qual que é o nome desse peixe anjo aqui Quem acertar Vai ganhar um presente exclusivo da Planeta Marinha Então ó Vou dar dica Tá fácil pesquisar ó É da Bali Aquarit Esse cara que parece um paru Qual que é o nome dele? Deixem nos comentários aí Aqui em cima Ainda da Dejong Temos aqui os File Fishes Tá? Criados em cativeiro Alguns Gob Yellow Ótimo também Mas O importante aqui São os File Fishes Esse aqui que tá aparecendo no reflexo Sou eu Aí aqui mais alguns palhaços E ali termina com mais palhaços E esse aqui É o stand Da Dejong Marine Life Espero que vocês tenham gostado Vai ter dois prêmios hein pessoal Que eu vou dar aí ó O primeiro que acertar o nome daquele anjo E o primeiro que Contar corretamente a quantidade de aquis Que eu falei nesse vídeo Bora Bora pro próximo E agora vamos visitar O stand da Waterbox Aquariums Waterbox fabricante De aquário marinho Tá? E de água doce também A gente tem um importador no Brasil Que é a Shark BR Que trabalha com a marca A colagem desses aquários A lapidação É um negócio que impressiona Os Waterbox são aquários Feitos com muito, muito capricho E que o móvel Esse aqui que vocês estão vendo embaixo Vocês montam em casa pessoal Vem desmontado Vem um kit pra você montar em casa A armação aqui embaixo É feita de alumínio Um alumínio especial tratado E também alumínio que serve pra Servir de... Ele serve pra manter A estrutura do aquário Então é um alumínio que Aguenta bastante peso Esse é um aquário tipo Península que eles tem Né? Então o sample é bem grande Caixa de reposição bem grande E aqui alguns outros Que eu vou mostrar pra você É um deles com sample traseiro Esse daqui por exemplo Um Waterbox Cube Colagem muito perfeita Lapidação também muito bem feita Um aquáriozinho aqui ó Com móvel perfeito Já vem o kit pronto pra você Ter na sua casa Estão usando aqui as luminárias Da Radion Mais o Skimmer O Skimmer é da Waterbox Então Uma novidade que eles estão usando aqui Estão mostrando aqui no mercado No mercado alemão né? Mostrando aqui O que a Waterbox tem E vocês podem ter Uma noção da qualidade dos aquários deles E do que você pode ter Essa beleza no seu aquário Ó Tá um pouquinho sujo aqui Mas olha a qualidade dessa lapidação pessoal Que perfeito Colagem também super perfeita Eles utilizam Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui ó Uma camponeirazinha aqui ó Tá vendo? Pra proteger ainda mais a colagem aqui Nos cantos Muito legal isso Muito legal mesmo Vou mostrar alguns produtos novos aqui Que eles tem Pra aquário marinho E de água doce Tá? Então eles agora tem uma lista Uma linha de produtos Limpador magnético Com acabamento em madeira A parte externa Olha que legal Muito bonito Né? Dá um Um diferencial né? Fica mais Bonito E é menos plástico Aqui a linha de produtos deles Então tem linha de Reposição de macroelementos De microelementos Tem carvão Tem envolvidor de fosfato Tem bactéria Dipe de coral E todos os outros acessórios Pra você usar Com os aquários Da Waterbox Tá? Em breve De volta ao Brasil E estamos aqui agora No stand Da Nails Empresa alemã Uma das melhores empresas De produtos para aquários marinhos Do mundo Tchau 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 Tchau